Olha o dinossauro, eu ganhei! Olha isso! Agora tá gravando. Olha lá, se eu surgir, o que que apareceu? Foi a Diana? Vai aparecer aí, filha, vai aparecer aí. Ah, que coisa mais linda! Vocês pararam a gravação, viu, Flor? Tá bom, vai. Vai lá, deixa pra eu trabalhar aqui um pouquinho. Lindo o seu dinossauro. Apareceu uma mensagem, mas quando eu fui ler, sumiu. Algumas pessoas serão removidas da sala, blá, blá. E aí, quando eu fui ler... Beijo, fecha a porta, por favor. Obrigado. Ela veio me mostrar os dinossauros dela, que ela ganhou. Ô Cris, é porque às vezes dá pau na gravação, e a gravação derruba algumas pessoas. Mas é só a pessoa voltada. Ah, foi isso. Foi isso. Diego, se você quiser começar. Pode começar, Diego. Vamos lá. Apresentar a tela inteira, apresentar a tela inteira, é isso, né? Vamos ver. Ou uma janela, se você conseguir encontrar o seu documento. Então, vamos lá. Uma janela. Achei. Eu vou apresentar, acho que em PDF, que fica mais leve. Não sei se tem a ver. Muito bem. Vocês conseguem ver, tranquilo? Conseguimos. Ótimo. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Diego Claudal, sou professor do Centro Universitário FEI, e é uma alegria que está participando desse curso, junto com os colegas, todos que apresentaram já as suas aulas. Essa é a minha aula final, a aula 5. Nós já temos um grupo de pesquisa capitaneado aí pela professora Cristina, sobre a tutela da professora Maria Zilda na USP. Então, também esse nosso curso é resultado um pouco já das nossas discussões formais e informais. Então, é uma alegria e é uma satisfação poder trabalhar com vocês nessa aula. A responsabilidade é muito grande. Nós tivemos aí quatro aulas brilhantes, como sempre. Eu já estou um pouco habituado a esse nível, por causa das nossas conversas em grupos de zap, discussões e fóruns de discussões. Mas é sempre muito bacana ver o esforço e a dedicação que cada um tem dentro da sua área de atuação, quando a gente se junta para apresentar uma produção conjunta. É muito bom estar aqui no grupo com a Universidade de São Paulo. Então, é sempre importante ter essa marca de excelência. Então, é também uma honra poder ajudar e contribuir com esse prosseguimento da vida acadêmica. A minha aula, dentro da proposta da homenagem ao Christopher, vai tratar, na verdade, de duas obras que não são exatamente do Christopher, quer dizer, ou pelo menos não só dele, que são as cartas, a edição das cartas do J.R.R. e a biografia feita do J.R.R., a biografia do J.R.R.R. Então, o primeiro documento que a gente vai trabalhar é a J.R.R. Tolkien, uma biografia. Ele foi lançado originalmente em 77, estou usando a edição de 2018, da Harper. O autor é o Humphrey Carpenter. O Carpenter é um biógrafo, um escritor, alguém muito importante lá da Inglaterra, que deixou muitas obras, principalmente em Oxford. E ele ganhou prêmios por causa dessa biografia. Foi uma biografia bem feita e até hoje é uma biografia para quem quer começar a estudar o Tolkien, a vida dele, quem foi a pessoa e o seu contexto histórico de maneira mais imediata. É uma biografia inescapável, incontornável. Na parte final da biografia, eu peguei um trechinho aqui para a gente começar a trabalhar, do Carpenter, falando do Christopher. A importância que o Christopher teve na biografia. Então, ele coloca aqui o texto, não pode deixar de registrar a dívida, e que o Christopher dedicou inumeráveis horas para auxiliar, fazer sugestões cruciais, inestimáveis, que tiveram considerável influência sobre a forma final deste livro. E depois ele faz um agradecimento ali à vida do Christopher com a segunda esposa. Então, aí tem a questão específica da influência que o Christopher teve na biografia. Então, a biografia é do Carpenter, exclusivamente do Carpenter, mas a nota final do cara diz que sem o Christopher o livro não seria como ele é. Então, a gente já vê que existe ali uma presença editorial importante, e eu acho que mais importante do que a presença editorial de sugestões, críticas e orientações, essa parte finalzinha do trecho é muito interessante, porque ele fala que ele estava sempre sendo bem recebido na casa do Christopher. Então, ele ia consultar os documentos na casa do Christopher. Não é que era um escritório, uma biblioteca, ali era da casa do Christopher. Durante oito meses, ele diz, né? Cinco dias por semana. Então, isso também tem, claro, uma influência na maneira como você vai conceber o teu trabalho intelectual. É impossível, né? Você ter um desenvolvimento de texto sem ser contaminado, digamos, pelo teu contexto, né? E ele estava lá na casa do Christopher. Quer dizer, era uma relação de parceria entre os dois, né? O segundo documento são as cartas de J.R.R. Torque. Elas foram editadas inicialmente em 81, lançadas em 81. A edição que eu usei é de 2006, que é a versão em português do Brasil, do Gabriel, Brum. As cartas, a tradução é do Ronald. A biografia é a tradução do Ronald. E aí já saiu, né? Quatro anos depois, né? Quer dizer, da biografia, já com o Christopher oficialmente como assistente. Quer dizer, não saiu como organizador ou co-autor diretamente, tinha lá uma com assistência, né? Mas já saiu. Quer dizer, acho que ficou tão impossível não acreditar o Christopher depois do trabalho com as cartas que teve que colocar. Então, oficialmente, sim, esse já é uma obra póstuma do Christopher, né? As cartas do Tolkien. A coletânea das cartas. E aí, no começo, o Carpenter escrevendo também, das cartas, ele escreve, né? Falando da quantidade enorme de cartas que sobreviveu dos escritos do Tolkien, do J.R. E aí, com o auxílio do Christopher, começou a trabalhar, né? E aí, diante da enorme quantidade, quais são as cartas de particular interesse? Todos esses grifos são meus, tá, pessoal? Todos os grifos que eu estou, o negrito com o itálico, são meus. Eu estou chamando a atenção. De particular interesse, né? Que poderiam ser incluídas. Então, quais foram, né? A prioridade. Quais foram as prioridades, né? Então, é uma coisa que já me chama atenção pensando nessa proposta da aula que eu já vou explicar sobre a questão do monumento. Então, quais das cartas que o Tolkien discute em seus próprios livros? Obviamente que era uma carta, um livro para fãs, cartas para fãs. Mas a seleção também foi feita com o objetivo de demonstrar o grande âmbito da mente e dos interesses de Tolkien. Ou seja, interesses correlatos, né? Não só da Terra-média. Mas, é... interesses, né? E a mente, âmbitos, espaços da mente do Tolkien, né? Do J.R.R. Então, não só falar de como ele escreveu os livros, não só um relato editorial, mas que era como ele pensava, né? O que a gente chama em estudos de ciências humanas, né? De visão de mundo, né? Cosmo-visão, visão de mundo, né? A palavra em alemão, né? Que vem desde os estudos de interpretação do final do século XIX, de Utaien, né? Então, você tem ali o Schleimacher, enfim, a questão da hermenêutica. Então, você tem toda uma discussão ali do que seria essa visão de mundo do autor, né? Então, é um pouco essa ideia. Quer dizer, qual é a visão de mundo que o Tolkien tinha? Então, o objetivo, claro, do livro é esse, né? Declarado. E sua idiosincrática, mas sempre clara, visão de mundo. Aí o próprio nome falando, né? A própria expressão, né? Presente ali, o Carpenter, com certeza, que era um cara que tinha formação clássica de humanidades, né? Conhecia essa discussão da visão de mundo, da cosmovisão. Então, quer dizer, não é só as cartas, não é só ele comentando como ele escreveu o Hobbit, como ele escreveu o Senhor dos Anéis, mas o que ele pensava, né? Não só sobre literatura, mas sobre os âmbitos da mente do Tolkien, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, eu também chamo a atenção, mas uma questão que, se der tempo, a gente pode aprofundar, mas eu acabei optando por, né? Decidi colocar em outro momento, talvez. a omissão de um grande acervo de cartas entre 13 e 18 a Edith Brecht. Aqui, a noiva, eles se casam em 16. E aí tem esse grande espaço, né? Aí, entre 13 e 18, né? Que ele escreveu para a Edith, ele abertamente não colocou. Então, critério de prioridade. Os próprios livros, legendário, que a gente chama, Mente, os Interesses e a Visão de Mundo. Então, isso aqui é o que vai ser exposto ali nas cartas. E aqui eu trago o nosso teórico que inspirou essa temática da aula, né? O Jacques Lombop, um historiador francês, muito importante, morto recentemente, já no século XXI. E é uma das figuras mais importantes da historiografia contemporânea, muito influente nos estudos de idade média. Os historiadores que estão fazendo o curso sabem da importância do Legoff como marco fundamental. E ele tem um texto, né? Que é um texto, na verdade, de 77, mas que aqui no Brasil foi traduzido e exposto em 2003, que ele vai apresentar um pouco um resumão. Ele era muito didático, o Legoff, né? Eu acho interessante porque ele sintetizou algumas coisas importantes de como, pelo menos do ponto de vista da historiografia que o Legoff propõe, o historiador tem que tratar o documento. Então, a gente tem dois documentos, uma biografia e as cartas. Como é que a gente vai tratar esses documentos? Então, o primeiro ponto, no século XX, a crítica da noção de fato histórico. A historiografia moderna, no século XIX, o Leopoldo Van Hanck e tal, tinha aquela ideia do fato, como a matéria-prima da história. E onde é que eu encontrava o fato? No documento. Então, o documento era como se fosse um retrato específico e aí você tinha que procurar se ele era autêntico, se ele era verível, se tinha veracidade no documento, se ele não era forjado, se ele era da época, ou se ele falava alguma coisa que era verdade comparando com outros documentos. Mas o documento era o centro da coisa. O documento era como se fosse um livro sagrado, um texto sagrado, de onde você partiu. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Quer dizer, o documento é uma construção do historiador. Até que tipo de documento eu vou escolher para poder referendar uma determinada posição, ou o que eu vou puxar do documento para construir a minha narrativa. Então, tudo isso é pacífico hoje. O documento não reflete uma realidade tal como ela foi, mas ela é uma construção do historiador inicialmente. E também a própria formação do documento é uma construção. Quer dizer, não só o uso do que o historiador faz do documento, mas a própria confecção do documento é uma construção. E ele exprime o poder da sociedade. Então, o Legoff vai usar essa categoria do poder, vai se aproximar, inclusive, do Foucault e tal. A gente pode depois entrar e problematizar isso também, mas é uma categoria que eu achei interessante para trazer aqui. Quer dizer, o poder da sociedade do passado sobre a memória e sobre o futuro. Quer dizer, a sociedade organizando a sua memória cientificamente e projetando essa memória para o futuro. Então, o documento é um monumento. É um monumento no sentido arquitetônico mesmo. No sentido com uma intenção de glorificação, de elevação moral. o Pozontor, ele falava, o Legoff comenta, que ele falava que a elevação no duplo sentido, quando eu digo que o documento é monumento, no sentido de construir algo do zero, como um prédio, uma estátua, uma torre, e também a elevação moral da pessoa. A pessoa é vista muito melhor do que ela foi. Uma glorificação. Então, todo documento é um monumento. Todo documento tem uma intenção específica de preservação de alguma coisa, seja falando mal de alguém, e aí, consequentemente, você está elevando quem está escrevendo, ou de onde parte a crítica, porque você rebaixa o outro, ou mesmo de glorificação aberta. Então, a tomada de consciência dessa construção, e há uma ressalva que o Legoff fala aqui de maneira muito interessante, não pode criar uma sensação de ceticismo absoluto, de nilismo epistemológico, e falar que não existe verdade. Então, já que não existe verdade histórica, já que o documento não é tão claro, não existe verdade histórica. Então, tudo é passível de plasticidade voluntarista. Não é necessariamente assim também, senão, a própria ideia de denunciar e de indicar a manipulação histórica também perderia o sentido, porque se tudo é manipulação, por que eu vou denunciar a manipulação? Qual critério posso usar para poder questionar um documento? Isso também é um trabalho para o historiador que tem que pensar quais são os próprios critérios, quais são os próprios valores, o que ele entende como realidade. Então, também é uma questão que se adentra aí, que é metateórica da história, entra na epistemologia mesmo, mas que é interessante levantar essa questão, que é verdade. Eu não posso simplesmente dizer, já que o documento é tudo construído, então não tem verdade, vou fazer qualquer coisa. Também não seria leviano, irresponsável. Então, o documento é monumento. Tudo bem, a primeira coisa, isso já é uma expressão de verdade, uma hipótese admitida. Então, o documento é um monumento. Então, ele resulta do esforço da sociedade de impor o futuro, determinada imagem. Quer dizer, o Christopher e o Carpenter estão querendo impor uma determinada imagem do Tolkien. Então, que imagem? A gente viu que, do ponto de vista técnico, o Christopher, que a gente já viu durante as aulas inteiras, durante a semana inteira, que ele dominava a linguagem, dominava a maneira de se relacionar com o passado, a questão da filologia, a questão das fontes históricas, a questão da teoria literária, a questão de como isso vai ser trabalhado editorialmente. Quer dizer, o Eduardo apresentou a relevância da filologia, a Cristina mostrou a questão das fontes e como ele dialogava com os três contos, a Fernanda mostrou a importância da teoria literária, da questão da alegoria e da aplicabilidade, o Guilherme mostrou como é que isso era importante numa perspectiva editorial, como é que isso pode ser refeito e como o Christopher trabalhou nessas questões. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam o que eles estavam construindo uma imagem. Eles tinham uma clareza muito acentuada do que eles estavam fazendo. Então, nesse sentido, todo documento é uma mentira. é forte essa questão do Legolfo. Ele acabou de defender a verdade e ele fala que todo documento é uma mentira. Ou seja, porque ele é incompleto, porque ele tem intenções, porque ele tem cosmovisões, porque ele tem pressupostos, que não necessariamente dão conta da realidade inteira. Então, ele é uma mentira se for tomado como sacrosanto. Então, cada historiador de não fazer o papel de ingênuo. e aí é preciso analisar as condições dos documentos, as condições de produção do documento monumento. Demolir esta montagem, desestruturar a construção. Nesse sentido, também é um pouco o trabalho analítico, que é tão em voga, que o próprio Tolkien às vezes se aborrecia, mas é um trabalho científico, que se pretende científico, então ele tem que fazer por esse caminho. que tipo de monumento Christopher e Carpenter construíram? Qual foi a roupinha que eles quiseram colocar no Tolkien? Quais foram os adereços que eles colocaram para o Tolkien? Então, diante da enormidade de temas que podem estar ali, eu escolhi cinco tecidos desta roupa que eles colocaram no J.R. na memória do J.R. que me parecem bastante expressivas quando você vai entrar em contato com os documentos, tanto com a biografia quanto com as cartas. Então, a família, os amigos, o trabalho, a política e a religião. Então, cinco temas, cinco recortes, os dois pernas, os dois braços e o corpo, o topzinho do Tolkien, como é que ficou ali. Claro que, de repente, um ponto fundamental que são as conversas dos próprios textos, dos Srs. Anéis, do Hobbit, do Silmarillion e tal, isso já foi exaustivamente trabalhado, mas eu vou tocar transversalmente sobre essas questões, mas eu quero fazer o recorte mesmo dentro dos documentos. Então, o que a gente pode detectar da família no Tolkien? Então, você tem ali a conversão e a morte da Mabel Tolkien, da mãe, isso é uma característica muito importante que a gente vai ver. A mãe do Tolkien, ela faz uma conversão ao catolicismo num período em que os católicos eram autorizados e tinham plenos direitos na Inglaterra fazia menos de um século. tinha uns 70 anos que eles foram 60, 60, 70 anos que eles foram autorizados a ter seus plenos direitos. Existia um apartheid católico na Inglaterra. Então, isso foi um escândalo mesmo, porque isso acabou gerando uma série de problemas para ela em relação às famílias de origem. A tutoria do padre Francis Morgan, quer dizer, a mãe do Tolkien morre muito cedo e aí eles ficam sob o domínio do padre Francis Morgan, que é um oratoriano, que é um tipo específico de sacerdote católico também dentro do contexto. O romantismo com a Edith Brett, a questão deles serem órfãos juntos, principalmente no primeiro momento, a relação dele com a proibição que o padre impõe, dizendo que ele não pode namorar enquanto ele não for maior de idade e ter dinheiro para poder bancar a menina, enfim, é uma coisa séria, responsável. E isso criou uma situação terrível, ficaram três anos sem se ver, e aí quando ele finalmente consegue ser maior de idade e ser digno de conduzir o próprio caminho, ele tenta reatar com a Edith, e aí ela aceita, enfim, toda uma coisa bonita, romântica. O nascimento dos filhos, as histórias infantis que ele conta, o Hobbit como originário desse momento com as crianças, e o acompanhamento da maturidade dos filhos. Então, acho que esses pontos ali são botões que vão sendo construídos, são pedaços de argila e de gesso e de mármore que estão sendo blocados ali nesse monumento, e fica tudo muito bonito, você fica muito simpático ao Tolkien. Eu peguei um exemplo para fazer uma coisa mais interessante, uma carta, a carta 55, de 18 de janeiro de 1944, a Segunda Guerra Mundial. O Tolkien tinha 52 anos e o Christopher tinha 20. E aí, é uma carta que ele começa com essa expressão em anglo-saxão, que ele fala, começo hoje a enumerar cada carta, cada página, de modo que você saberá se estiver alguma fora de ordem. E aí, essa aqui é a número 1 do pater ed filium nato sed aldo alioc minimum. E aí, ele fala, o pai ao seu filho nascido mais jovem, mas de modo algum em outros aspectos menos importantes. Então, ele já está gastando o latim, o homo-saxão, dentro disso. Então, são cartas do pai, são as cartas FS, que ele vai chamar, a carta ao filho, essas cartas FS vão até 11 de fevereiro de 45, são 80. Não estão todas na edição, mas a última que aparece é 11 de fevereiro de 80, de 45, de número 80. Então, ele escrevia cartas para o Christopher, o Christopher estava na África do Sul lutando contra os nazistas, cumprindo o serviço militar obrigatório, e ele, ele é muito interessante, porque se você conta o tempo, são seis cartas por mês, uma carta a cada cinco dias. Não tinha zap na época, não tinha messenger, não tinha mensagem de voz. Então, o fato da disciplina de sentar e escrever uma coisa para o seu filho, quer dizer, era o seu filho mais novo dentre os homens, o filho mais novo, que tinha ido lutar na guerra, enfim, e é muito bonito ver a aproximação dele com o Christopher. e eu peguei justamente porque estamos fazendo homenagem ao Christopher para mostrar a importância, o Christopher com certeza deve ter se emocionado muito fazendo essa seleção, das cartas muito calorosas, muito amorosas do Tolkien para o seu filho. Um segundo pedaço são os amigos. Então, tanto na biografia quanto nas cartas, a gente pode ver a importância do T-CBS, T-Club, a Hovind Society, de 1911, de Birmingham. Isso está bem no filme do Tolkien, mostra bem aquela cena, aquele período deles ali, finalzinho do ensino médio, mesmo depois que eles vão para as faculdades, eles continuam se encontrando, até o rompimento traumático na Primeira Guerra, quando morrem dois deles, sobre só o Christopher Wiseman, e o Tolkien tem aquele momento bastante difícil, tanto o Joffrey quanto o Rob Jusson que morrem nessa guerra. Então, foi o primeiro grande vínculo dele, o primeiro grande grupo de amigos que ele teve, que ele considerou importante. Isso vai ser uma constante na vida dele. Depois ele vai em Oxford criar a Polaustics, o Amante da Boa Vida, ele gostava de tomar cerveja, de tomar vinho, de fumar charuto, bater papo sobre literatura, então, é um pouco aquela história. Tem o drama da Primeira Guerra Mundial, como eu falei, os amigos morrendo. Ele já como professor tem o Clube Viking, em Leeds, começa em 1922, já como professor, então, já fazendo a convocação com os alunos. O Call Biters, em 1926, em Oxford, que foi o primeiro grupo que ele começou a fazer em Oxford também, para ler as sagas islandesas, as luzedas e tal. E os Inklings, o famoso Inklings, ele entra em 1931 e assume o Lewis em 1933. Então, isso mostra bastante nas cartas, como é que era essa questão de companheirismo, da amizade, a importância que ele dava para a companhia. E como isso era uma necessidade dele. Uma necessidade, assim, muito importante na vida do que ele considerava uma boa vida. O que era uma boa vida? Há que se ter amigos e amigos que estão conectados pelo interesse comum do estudo dessa parte mitológica, filológica, literária. Então, isso vai ser uma constante também. Então, essa é uma outra coisa que é muito exaltada nas cartas. Essa questão da importância que ele dava para as amizades. Eu peguei aqui como exemplo dessa parte um pedacinho da carta 5. Eu acho uma das cartas mais bonitas dele. As quatro primeiras são para a Edith, para a noiva e esposa. E essa aqui é a carta 5, que é para o que ele fala com o Joffrey, Smith, que depois vai morrer também. E eles estão comentando sobre a morte do Rob Junson, que foi o primeiro que partiu. E aí ele comenta algumas coisas dessa questão do que era a amizade para ele. Qual é o valor da amizade. Então, ele falava da grandeza que ele encontrou com o herói de guerra que morreu. E aí ele fala que realmente essa morte dele está impregnada de santidade, sofrimento, sacrifício, mas é um tipo diferente do que eles querem, que ele tensionava. A grandeza é uma questão pessoal dele. Agora que ele morreu, temos que levar adiante e será realmente um dia especial para todos nós. Mas essa grandeza, quer dizer, essa homenagem, essa reverência que ele está propondo em relação ao Rob é apenas uma maneira, uma faceta importante que é a amizade na enésima potência, uma amizade elevadíssima, superior e tal, uma amizade a ponto de realmente dar a vida pelo próximo, pelo outro. Mas o que o Tolkien está dizendo? Quer dizer, é algo que também integra essa amizade na enésima potência em homenagem ao Rob Jusson, mas como, que era também como uma centelha de fogo, uma centelha de fogo que estivesse destinada a acender uma nova luz, ou que é a mesma coisa, reacender uma antiga luz, destinada a testemunhar por Deus e pela verdade, de um modo ainda mais direto do que pela entrega das várias vidas nessa guerra. Então, quer dizer, o que ele esperava eram grandes obras literárias, culturais, esse testemunho de Deus e da verdade que eles tanto encontravam, tanto buscavam. Claro que tem aí muito terror romântico, essa coisa de morrer e tal, mas já tem também um elemento muito importante no Tolkien que é essa mistura, santidade, Deus, verdade, luz, centelha de fogo. Então, esses elementos, essas palavras que estão envolvidas aí no Tolkien, ele já tinha uma formação bastante precisa, então ele também misturava a amizade com essa forma de viver esses valores que ele tinha. Então, ele conduzia, sem dúvida alguma, a gente percebe isso no decorrer do texto, das cartas e da biografia, que ele também valorizava, não era simplesmente um jogo de futebol, não era simplesmente um, era realmente uma forma de apostolado, uma forma de vender essa verdade. Então, isso também se misturava, e a gente pode perceber esses valores muito claramente em alguns trechos do Sr. Zanelli. Falando do trabalho dele, a filologia, a mitologia e a literatura, é muito interessante que aí, pensando na questão da aula do Eduardo, da aula da Cristina, essa questão das fontes e a maneira como ele lidava com a filologia, também mostra muito isso. Ele era um filólogo, era alguém muito cioso da língua, era alguém que gostava muito e levava muito a sério isso e a atividade científica dele era essa. Então, ficamos transparentes nas cartas isso. E a gente pode pegar alguns, algumas matrizes presentes ali, os celtas, hebreus, gregos, cristãos, nórdicos, anglo-saxões, você pode pegar essas matrizes aí e há quem diga que o anglo-saxão é uma mistura do nórdico com o cristão. Tudo bem, mas que é uma coisa própria, também a gente pode pensar dessa maneira. Então, você tem ali uma estrutura presente nas cartas de maneira muito, ele comenta sobre isso várias vezes, em várias situações, é muito interessante fazer esse trabalho de análise. Uma maneira legal de apresentar isso para vocês, porque uma coisa que eu venho pensando já há muito tempo, são as negações do Tolkien. Vai ter cartas em que ele vai dizer sim, eu peguei isso aqui, isso tem a ver com isso aqui e tal, mas tem as vezes que ele estava muito aborrecido e aí ele negava tudo. E era muito engraçado ler as cartas dele comentando meio aborrecido, eu fico imaginando o Christopher dando risada, sabe? Vou botar isso aqui, isso aqui tem que entrar. E aí, por exemplo, tem uma primeira carta, a carta 19, de 1937, depois do Hobbit, e os caras falaram que os elfos são celtas, são línguas celtas. E aí ele fala que não são celtas, não são os contos, os nomes não são celtas, os contos não são celtas. Não tem nada a ver com celtas. Ele falava, criticava que tinha uma irracionalidade, uma irracionalidade na mitologia celta, na fantasia, da farre celta. Isso tem a ver, claro, com toda a concepção que ele vai ter depois do que é a razão, o que é a verdade. E aí ele precisava, como elemento, modular as imagens dentro desse processo. Mas ele está dizendo, claro, depois, a gente vai pensar lá no English and Welsh, claramente, ele vai dizer, não, se realmente tem influência do Manilog, depois ele acalma e aí admite. Em 30 de junho de 55, tem a famosa carta, muitas vezes, usada como bastião, de preservacionismo, do fundamentalismo. Então, em todo caso, sou um cristão, mas a terceira era não era um mundo cristão, passado. Não era, não é cristão, não é cristão, não tem nada a ver. Claro que depois, no mesmo ano, depois ele vai retomar algumas questões, e aí vai elencar. E aí, por exemplo, numa de fevereiro de 1961, que é um tema da tradição sueca, que o Eduardo gosta tanto da história, que ele falava, o Ale, o Mars, uma coisa assim, compara com o Nibelungen, Ringen, o Anel dos Nibelungos, a canção dos Nibelungos alemã do século XIII, depois com o Anel dos Nibelungos do Wagner do século XIX, que, por sua vez, ecoa a Saga dos Nibelungos, que vai ter também, e que também está no Zedas, no Anel de Andivari, enfim, e aí ele falava, não, olha, ambos os anéis, o meu anel do Senhor dos Anéis, certo? E o anel da Saga dos Nibelungos, ambos eram redondos, e aí termina a semelhança. Isso não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com o Senhor dos Anéis. É óbvio, um anel que é amaldiçoado e é derivado de um poder que quer dominar os outros, destruir os outros, e que corrompe as pessoas em sede de poder, obviamente que não tem nada a ver, uma coisa com a outra, é tão nítido isso, claro que são duas coisas completamente diferentes, mas ele, depois, abole. É interessante que também, o Bill Wolf, depois ele vai comentar, que é uma das fontes importantes do Hobbit, e aparece lá o Matador de Dragões, que vai ter também o Anel dos Nibelungos. A carta 297 é a mais legal, que eu achei mais interessante de trazer para vocês, dessas negações dele, que é uma de 67, que ele já está bem mais idoso, e aí é um puntal do Senhor Rang, e aí ele vai fazer um combo, assim, extraordinário, mas aquele cara bem rabugento, então ele pega três matrizes aí que ele vai arrebentar. Não há ligação linguística, e, portanto, nenhuma ligação significada entre sauro, uma forma contemporânea de um derivado mais antigo, tauron, e de uma forma adjetiva, saura, e de uma base detestável, e a palavra greve saura, no lagarto. É o saúrio, né, pessoal? Então, é do grego saúrio. E ele fala, não tem nada a ver isso aí, ok, ele é só o dono de um tesouro, importante, ele é alguém que seduz as pessoas com as suas palavras, ele mora numa montanha, e ele tem uma ligação próxima com o fogo. Tudo bem, não tem nada a ver mesmo, né, o sauro com o saúrio, né, realmente, se a gente for pensar, qualitativamente, são coisas completamente diferentes. É, obviamente, que ele está fazendo uma relação com a língua, né, e a derivação da linguística, é, como um elemento de inspiração que ele negava, que, de fato, são coisas de explicação diferentes. A mesma coisa, a terra de Moria, né, Moria, também, o Siorang levantou, ah, porque Moria e os anões, né, tem a ver com os judeus, até, Moria é a montanha onde o Abraão iria sacrificar Isaac e foi interrompido. É a montanha do sacrifício, onde faz realmente a primeira aliança com Deus, né. E aí ele fala internamente, não, há ligação concebível entre as minerações dos anões e a história de Abraão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas depois ele vai dizer, não, realmente, os anões têm a proximidade com os judeus, né, pensando na questão do exílio do povo deles, na questão do pacto que eles fizeram de manter, de conquistar a terra prometida, de voltar, né, então realmente tem essa coisa da ligação com o templo. Depois ele ia se aquieta e admite, né. Aí, não exatamente a palavra, quer dizer, aí dá pra entender o que ele tá querendo dizer, quer dizer, não tem nada a ver com a construção da palavra, mas tem a ver com, digamos, não tem como você não fazer algum tipo de analogia temática com a coisa, né, mesmo que não seja direta, mas como são questões universais, essenciais, né, pra usar uma expressão, que o Guilherme usou ontem, quer dizer, elas se apresentam de modos diferentes, mas se você fizer um refinamento, você vai encontrar um elemento chave conectivo, né, seja na relação do inimigo serpentiliano, né, sedutor, poderoso, ligado ao fogo, que tá numa estrutura cavernosa, né, entre o sauro e o saúrio, né, seja na relação com o povo abandonado que foi expulso da sua terra, e que a partir dessa expulsão que houve um grande elo naquela terra e aquela terra e eles foram expulsos da terra onde eles construíram um grande elo e que eles querem voltar, quer dizer, entre o Abraham, os anãos e os judeus, ou, né, o último é o E-Arandel, o simbolismo cristão anglo-saxão, a S, né, como arauto do nascimento do verdadeiro sol em Cristo, é completamente estranho ao meu uso, quer dizer, essa palavra E-Arandel é uma palavra que tem num poema anglo-saxão, né, o Christ, o Kinewulf, e ele usa ali a expressão como inspiração para criar o E-Arandel, aquele um dos portadores da Silmarina, que vai e consegue pedir ajuda, né, para os Valar, enfim, então também é um arauto da esperança, da salvação, né, também que está na luz, que traz, né, e aí ele fala, a existência do Deus único na Terra-média não está acessível, né, exceto pelo, pelo através dos Valar, embora ainda seja lembrado em preces não pronunciadas por aqueles de origem nomenaliana, ou seja, você pode até associar, mas não pode falar, né, quer dizer, o E-Arandel tem a ver com um arauto da promessa, da esperança para os Valar e para o Deus único, não, não, algumas pessoas sabiam, mas ele até admite que há uma conexão, mas não pode falar essa conexão, então, quer dizer, essas negações dele são muito engraçadas, né, por quê? Por que que isso acontece, né, a gente vai ver também daqui a pouco, pegando a questão da política, lá nas cartas e na biografia vocês vão encontrar bastante temas, assim, né, o que que é o homem do século XX, do início do século XX, e toda a turbulência do início do século XX, quer dizer, duas grandes guerras mundiais, a Revolução Comunista, o desenvolvimento industrial, quer dizer, a reorganização da democracia, quer dizer, até essa turbulência toda que a gente agora no início do século XXI vive ainda em conturbação, ele viu esse mundo acabar, o mundo do século XIX acabar e o mundo novo após a Segunda Guerra Mundial começar, né, e também a questão da Guerra Fria e todas as questões que estavam envolvidas ali. Então, patriotismo, Estado moderno, monarquia, nacionalismo romântico, imperialismo inglês, as guerras mundiais, nazismo, fascismo, democracia, comunismo, Guerra Fria, o Tolkien tem opinião sobre tudo, ele coloca o Christopher escolheu, né, o Tolkien tinha, ele não era um alienado, quer dizer, não é alguém que, ele tinha uma visão muito idiosincrática, né, como diz o Carpenter, ele não se enquadrava em nenhuma dessas categorias aí, ele tinha uma visão, inclusive a democracia, certo, que é o nosso, né, status mais importante hoje, ele também achava um monte de problemas na democracia, não era, defender a democracia para ele não era necessariamente o elemento mais importante da civilização, embora, obviamente, abominasse uma série de coisas, questões polêmicas em relação, por exemplo, à Guerra Civil Espanhola, né, e a questão do Franco, né, em alguns momentos ele dizia, é, entre o Franco e o comunismo, a gente precisa entender que as pessoas também têm que tomar uma opção, né, tem mais um pouco os pinhosos, vocês podem encontrar nas cartas essas discussões, né, bastante interessantes. E aqui, né, a carta 131, né, eu escolhi, porque vou fazendo a retomada das negações dele, né, e a famosa carta que está no Silmarillion, né, que está no começo do Silmarillion, que a Harper aqui no Brasil colocou, é uma carta muito famosa, muito, que ele está escrevendo para um editor, né, tentando vender o peixe dele, né, o Tolkien era também um vendedor, né, de literatura, então ele também sempre ajustava o discurso para quem ele estava conversando, que eram os objetivos dele, então ele estava vendendo o peixe dele aí, né, então ele fala, olha, eu desde cedo era afligido pela pobreza do meu próprio amado país, né, é uma questão da Inglaterra, quer dizer, ele era um patriota, né, tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, os filhos estavam lutando na Segunda, tinham lutado na Segunda, quer dizer, era alguém que também entendia o serviço patriótico, né, então ele também entendia a questão das guerras, né, um elemento, uma reflexão bastante interessante, assim, ele era pacifista, não era um cara que idolatrava a guerra, pelo contrário, a guerra é sempre uma coisa que dá errado, mas às vezes é uma questão necessária, então ele tem essa visão, né, e ele falava dessa importância da pátria para eles, né, e ele sentia a falta das lendas, né, de uma mitologia rica da Inglaterra, e aí ele fala, né, quer dizer, os livros de contos gregos, celtas, românicos, germânicos, escandinavos, finlandeses, né, a gente falou do Kalevala, né, enfim, toda essa, essa, porque na verdade, assim, no final do século XIX, e isso é um dos motivos da filologia ter sido tão valorizada, você tinha essa questão da formação dos nacionalismos, né, nacionalismo alemão, nacionalismo italiano, nacionalismo escandinavos, a questão da afirmação dos nacionalismos tem a ver também com essa coisa do sentimentalismo romântico, né, de redescobrir a própria terra, então tem a ver com a ideia do pátria, povo e território, né, então a pátria como elemento cultural, né, o povo, né, como elemento fundamental da, 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 das pessoas, né, e toda a discussão da raça vai entrar aí, e é o território também com a área vital de necessidade de preservação. Então, essa questão da reconstrução das línguas passava pela reconstrução dos mitos, né, não ter uma língua própria, né, então isso também era um sinal importante de elevação, digamos assim, do país, né, ter uma língua própria, ter um repertório próprio de lendas, né, pra poder até, inclusive, se afirmar do ponto de vista único da nossa língua, né, e aí a nossa construção, e aí você usava como categoria de poder mesmo, né, categoria de afirmação, né, se você não sabe falar essa língua, você não é digno de conversar com a gente, e tal. Então, tudo isso era importante, né, quer dizer, o nacionalismo estava muito forte nessa questão. Então, ele fala do mundo arturiano, mas o mundo arturiano estava muito associado ao britânico, ao solo britânico, e a Britânia tem o norte, né, também da França, ali, e o pedaço da Inglaterra, que não era exatamente a Inglaterra, né, você tinha ali um elemento meio dual com a França, ali, né, e aí a ferre de novo, opulenta, fantástica, coerente, repetitiva, que é justamente essa formatação que no grego, né, e no romano, né, o virgílio, tinha uma questão de rigor coerente, né, e o mundo arturiano está envolto com o cristianismo de maneira explícita. Isso, para ele, era um erro terrível. Isso tem a ver com as negações dele, nas fontes filológicas, né, e logo em seguida ele fala assim, tem que ter elementos da verdade moral e religiosa, mas não de maneira explícita, não alegórica. Então, quando ele se incomodava, dizia, não, não são celtas, não, não são, não é o anão dos gibeluns, não tem nada a ver com os anões, os hebreus não tem nada a ver com os anões, o Erandel não é o Erandil, quer dizer, Sauron não tem nada a ver com a tradição do Dracos, né, grego que vai ser depois, que vai ter uma das versões do Dracos, é o Saurio, né, é uma das origens do Eus Saurio. Então, não tem isso, né, por quê? Porque ele não queria que a obra dele fosse reduzida a um pastiche, né, uma repetição, a um simulacro de algo que já existia. Ele queria realmente criar alguma coisa nova, né, porque ele entendia que isso era a dinâmica elevada da produção literária, da produção mitopoética. Então, ele queria isso para a Inglaterra. Ele queria essa, ele não queria só uma copa e cola, né, ele não queria só um revestimento, né, ele queria que sim conter esse elemento da verdade moral e religiosa, mas que esses elementos, essa essência, ele estivesse também encarnada, corporificada, ele vai usar muito o termo embodiment, embodiment, né, encarnada numa configuração específica, individual. Esse é um movimento metafísico, inclusive, que a gente pode explicar depois, né, a ideia da individuação atomista, né, como é que a gente, a natureza humana se encarna em cada um de nós de maneira única, né, cada pessoa é única e ao mesmo tempo a gente compartilha a natureza humana. É um pouco isso que ele está querendo fazer com as línguas, né. Então, ele queria isso fazer com a questão da Inglaterra, né, que ele achava que não tinha, né, e era uma coisa que ele tinha esse amor, né, muito grande, assim. Aí eu peguei sobre essa questão da alegoria, né, pegando também uma discussão com a aula da Fernanda, são 17 cartas que tem, de alguma maneira, uma referência à alegoria, né, eu coloquei, listei o número das cartas aí, e elas começam no período de 24 anos, a primeira de 38, né, ele com 46 anos e a última de 62, ele com 70, ou seja, foram 24 anos e ele começa explicando pro povo isso, né, quer dizer, coitadinho, né, 24 anos, o cara falando, não, não é uma alegoria, não é uma alegoria, não, e nas cartas, eu acho que isso realmente era uma questão, né, e aí eu acho que um exemplo ali de uma referência bibliográfica, o Claudio Teste, né, é um filósofo, né, ele, eu acho que é um melhor cara que trabalha com Tolkien em filosofia, né, principalmente porque ele é um cara muito cordato e responde as questões que a gente manda e se comunica de maneira civilizada com as pessoas, isso é uma coisa muito importante, certo? ele, eu acho que foi o melhor cara que escreveu sobre essa diferença, né, entre alegoria e aplicabilidade nas cartas. Ele tem um estudo muito interessante, né, ele faz o mapeamento dos conceitos, enfim, e explica direitinho como é que o Tolkien vai vendo, porque, por exemplo, ele usa a palavra simbolismo às vezes no duplo sentido, ele usa a palavra alegoria, por exemplo, no duplo sentido, e qual é a ideia que regula isso? Quer dizer, existe uma unidade, né, que se você pega não a palavra, mas a ideia que está subjacente, a operação mental descrita, você consegue fazer esse mapeamento entre alegoria e aplicabilidade que ele vai sintetizar no prefácio de 66, né, então se ele vai até 62 escrevendo, quer dizer, aquele prefácio de 66 que ele diz que ele não gosta de alegoria e prefere aplicabilidade é um longo processo de maturação de 24 anos, né, ele respondendo carta para o povo, né, e aí ele sintetiza ali, né, então nas cartas dá para ver esse caminho, né, dele raciocinando, qual palavra é melhor para usar, o que eu quero dizer, por que isso, por que aquilo, muito interessante, é um dos estudos muito legais das cartas. Indo para o finalmente, né, pegando o último ponto, né, o último vestido, né, do Tolkien que o Christopher e o Carpenter colocaram nele, é a religião. Então, a religião também a gente percebe na biografia e nas cartas, né, um elemento muito bonito, assim, né, de uma herança da mãe, da Mabel, né, do Padre Francis, do Cardinal Newman, é, o Cardinal Newman é uma figura muito importante, depois, quem quiser pesquisar sobre quem foi e a importância dele no catolicismo na Inglaterra e na vida do Tolkien de maneira particular, é muito interessante, né, enfim, tem alguns contatos muito interessantes, né, o sítio em Reddnall, por exemplo, perto de Birmingham, foi onde a Edith morreu, a Mabel morreu, é onde o Cardinal Newman estava enterrado. A herança do hábito de fumar cachimbo, que era uma coisa do Padre Francis, né, a biografia fala que o Tolkien se inspirou ali para poder, né, o hábito, que era o único lugar que o Padre fumava cachimbo era nesse sítio em Reddnall onde o Padre Newman estava enterrado. E aí ele também, né, puxa lá e tal. É uma identidade mantida ao longo da vida inteira, e eu acho que é importante, como contexto, né, falar um pouco aqui do que era a Igreja Católica no final do XIX e início do XX, né. Ela tinha algumas bases muito importantes, assim, ela era contra o romantismo, e eu entendo o romantismo no subjetivismo, no sentimentalismo, no próprio nacionalismo, o amor à terra, né, a pátria, como também uma derivação do romantismo, como a exacerbação do sentimento diante da realidade, né, que o sentimento deve prevalecer, a vontade deve prevalecer, que é justamente uma recusa do iluminismo, né. Então a Igreja Católica se colocava contrária a isso, né, inclusive ela dizia que é o liberalismo teológico, né, o Schleimacher, por exemplo, né, que era um romântico que também trabalha com essa questão, era muito criticado em algumas bases, não usaram o método dele, né, porque o método dele era bom, mas a base geral não foi aceita, digamos, a teoria dele, né, em relação ao método hermenêutico, e as consequências que ele tirava disso do exercício religioso. Então isso era visto como o liberalismo teológico, o romantismo é liberalismo teológico, tudo é sentimento, tudo é assim, né, isso não era bem visto pela Igreja na época. Ao mesmo tempo era contra o modernismo, né, contra o liberalismo econômico, contra o que a gente chamou de capitalismo, contra o cientificismo, a ideia do tecnicismo, o progressismo, especialmente na sua vertente industrialista. Então, tem um monte de livro falando sobre isso, quer dizer, como a Igreja Católica foi um dos bastiões anti-moderna, até por isso teve o problema com a ocupação do Vaticano, na unificação da Itália, o problema com o Mussolini, enfim, sempre tentando se esquivar e não entrar na discussão moderna, isso só vai mudar com o Vaticano II em 60. Então, o Tolkien é formado nessa religião a entender que o que ele estava vivendo era realmente um mundo em decadência, que a única salvação era voltar para as bases filosóficas e religiosas que moldaram a civilização ocidental. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial era a culpa do afastamento do pensamento religioso. Isso você vai encontrar bastante, muitas vezes, a queda, o mundo decaído, várias expressões usadas socialmente, inclusive, não só do ponto de vista pessoal, mas para analisar fenômenos sociais. Por outro lado, afirma uma unidade entre fé e razão, a igreja dessa época, vai ter todo o resgate do neotomismo, o pensamento medieval de São Tomás de Aquino. No caso específico da Inglaterra, o retorno da Patrística, de Agostinho, por causa do cardeal Newman. Por outro lado, você tem a infalibilidade papal sendo aprovada nesse período, quer dizer, o Papa está certo, então tem que defender o Papa, defender as posições do Papa. Dógnimas marianas, e aí todo o conflito com os protestantes. Quer dizer, Maria realmente é a mãe de Deus, ela é diviníssima, você tem que defendê-la e tal. Então, você tem todo esse posicionamento muito bélico também, num certo sentido. Afirmação do resgate da tradição filosófica entre intelectuais, debate público. Você tem que defender a religião publicamente. Você é católico, intelectual, você tem que defender a posição, você tem que se mostrar. Isso não é uma coisa de espaço privado, isso não é um problema, isso não é uma questão de foro íntimo, isso é uma questão de foro público. Então, você tem que também discutir. Isso vai se refletir, obviamente, também nos trabalhos acadêmicos e na maneira como o Tolkien vai pensar a filologia, inclusive, e fazendo o critério da questão do que é essa forma pré-meta-teórica da filologia. Para além das teorias filológicas, existe um outro extrato de conceitos que eu tenho que, inclusive, subordinar a filosofia a esse extrato de conceitos. Esse extrato de conceitos é a filosofia, a filosofia especificamente dentro desses modos que a igreja propunha. E o Tolkien segue isso aí. Para estudar os trabalhos teóricos dele, você vai ver isso muito claramente. Eu coloquei dois autores aqui que são interessantes, que podem entender o que é o contexto católico daquele período europeu, principalmente inglês, esse início do século XX. São dois autores que o Tolkien cita. Um ele cita mais, outro ele cita menos. Que é o Christopher Dawson, que ele cita muito no Fair Stories, e o J.K. Chesterton, que ele cita em todos os livros dele, eu acho. Nas cartas também tem bastante. São coisas bastante interessantes. Eles refletem muito a mentalidade do que eu estou querendo dizer com esses antagonismos e esses favorecimentos, esse contexto no qual o Tolkien está envolvido. Claro que ele não é só mais uma produção de sério, mas ele, de alguma maneira, tem que lidar com essas influências. Ele está neste lugar, neste setor cultural. Não dá para entender. É besteira? Não, não é besteira. Você não vai entendê-lo at all se você não entender isso. E aqui, uma questão que eu peguei a carta, a carta 213, de 25 de outubro de 58, que é uma carta muito interessante, que ele vai falar sobre essa coisa de a gente investigar a vida biográfica, a biografia dos caras para entender a obra dele. E a chave é horrível. É o que a gente continua fazendo até hoje. E ele fala não gosto de fornecer fatos sobre mim. Me oponho à tendência contemporânea na crítica com seu interesse excessivo nos detalhes das vidas dos autores e artistas. Aí fala apenas o anjo da guarda, o mesmo Deus, poderia elucidar a verdadeira relação entre fatos pessoais e obras do autor. Não é que ele está dizendo que não tem. Existe, obviamente. Mas a questão é que essa elucidação é muito difícil. tem que ter muito cuidado e é mesmo. É muito difícil, é muito complicado. Embora o próprio autor saiba mais do que qualquer outro, nem mesmo o próprio autor sabe de tudo. Mas há uma escala de importância. Ele se arrisca. Ele fez a ressalva. É uma coisa que é prudencial. Inclusive, isso é da tradição. Dizer que eu nada sei significa admitir que há a verdade. Porque eu não sei algo que deve ser sabido. Então, eu digo que eu não sei, mas eu quero chegar lá. Não é que eu estou dizendo que eu não sei e tudo bem. Não tem mesmo. Tem a verdade. Eu que tenho que me esforçar. Mas é difícil. Essa é uma estrutura clássica, provincial. Ele sempre faz isso. Ah, é muito difícil, mas ele fala. Então, eu vou falar. Eu tenho que levantar, mas então... Então, aqui ele faz a mesma coisa. Ah, é muito difícil, não dá. Então, eu vou dizer os fatos que eu acho que é a escala de importância que eu acho mais importante. Primeiro, há fatos insignificantes. na vida da pessoa. Embriaguez, espancamento da esposa, vícios, vícios das pessoas. O cara ter algum tipo de preferência alimentar, enfim. Isso são coisas insignificantes. Ou vícios mesmo, crimes, inclusive, do ponto de vista social. Porque, de fato, a arte consegue transcender a própria moralidade do sujeito. há fatos mais significantes que têm alguma relação com as obras do autor. Por exemplo, o gosto por idiomas, que é um grande ingrediente em O Senhor dos Anéis. Então, a filologia e o gosto é um negócio fundamental. Quer dizer, é mais significante. E é demorar muito tempo. Quer dizer, é inegável isso. Também você não vai entender o Tolkien se você não entender o mínimo do que é a filologia, como ele lidava com a filologia. Também é outro âncora fundamental de qualquer Tolkienstein, isso necessário. e alguns fatos básicos que, por mais secamente expressados, são realmente significantes. Ou seja, além da filologia, por exemplo, nasci em 1992, numa época pré-românica, ou seja, o contexto histórico geográfico. E aí a questão que eu falava da religião também. E o nacionalismo e as questões políticas e culturais da época. Então, o contexto histórico geográfico, Tolkien admitia que era um elemento que precisava ser estudado. E por último, e mais importante era a religião. Eu sou um cristão e, de fato, um católico romano. Quer dizer, o que o próprio... O Tolkien está dizendo assim, se for estudar, como eu vejo a minha própria aula, como é que eu veria os fatores que influenciam? Primeiro, a filologia, depois o contexto sócio-histórico e, por último, como o mais importante, quer dizer, numa ordem começando pelo menos importante para o mais importante, filologia, contexto e religião. o próprio Tolkien diz isso. Você pode discordar, obviamente. Mas ele também, como alguém que estudou bastante sobre literatura e sobre autores e literatários, talvez seja uma pista interessante também. E aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, já vou colocar porque está acabando, é uma provocação para a gente começar a conversar. Eu percebendo, isso é uma impressão obviamente pessoal, e não é fechada, enfim, eu detectei uma questão ali, na questão familiar, que eu não sei se é uma imperfeição do monumento, uma falha do monumento, ou se é o ornamento final, a joia mais importante do monumento, que é uma denúncia do Tolkien, sobre o Tolkien, em relação à infelicidade da Edith no casamento. Olha só algumas coisas interessantes da biografia que eu peguei aqui do Carpenter. Falando sobre os índices dos anos 30, ou seja, lembrando, o casamento foi ótimo, foi aquela coisa romântica, toda bonitinha dele lá, depois passou três anos sem vê-la, manteve a castidade, ela foi lá e abandonou o noivo que ela tinha para ficar com ele, toda uma coisa bonita. Vamos lá, a vida do casamento, nos anos 30, ou seja, 14 anos depois que eles tinham casado, segunda década do casamento. Edith começou a sentir-se ignorada por Ronald, ele já em Oxford, professor de Oxford. Tratava-se, na verdade, de uma questão afetiva, então, a ausência de afeto do Ronald. Mais especificamente, ela estava ressentida pela devoção que ele tinha por Lewis, a amizade pelo C.S. Lewis. Ela não conseguia compreender e começou a sentir um pouco de ciúme. São palavras do próprio Carpenter, a tradução é do Ronald, pênis. Aqui também tem outro, além do problema do ciúme do Lewis, dos amigos do Lewis, também o problema da Edith em frente ao catolicismo. Os seus sentimentos anticatólicos tornaram-se mais exacerbados. E, quando a família retornou em 1925 para Oxford, ela não escondia seu ressentimento, segunda vez que usa a palavra ressentimento, quando o Ronald levava as crianças para a igreja. Em parte, isso devia ao fato de ele insistir em confissões frequentes, de forma rígida, quase medieval. alguém que oprimia a esposa em relação à questão da confissão. Então, você já usa a questão da medievalidade não só como cavaleiro romântico, lord inglês romântico, que vem trazer, mas como medieval no sentido fundamentalista, tacânio, restrito. E aí, nós temos também uma outra muito interessante. De certa forma, Ronald e Edith viviam vidas separadas, dormindo em quartos diferentes e mantendo horários diferentes. Ou seja, ele ia trabalhar muito tarde, ela ia dormir cedo, para não incomodar, resolveram mudar de quarto. Já tinham quatro filhos. E aí, eram dois mundos separados. Ele trabalhava, ela ficava em casa. Durante o dia, ele mal começava a trabalhar e ela o convocava para alguma tarefa doméstica ou para tomar chá com um amigo. E aí, ele suportava, com paciência. Porque, afinal de contas, elas nada mais eram do que uma compreensível exigência de afeto e atenção, que deixavam, por outro lado, aquele homem profundamente irritado, porque a esposa queria a atenção dele. Rorondo, né? E aí, nós temos um outro trecho da biografia, lá no final dos anos 60. Eles se aposentaram, o Toronoli se aposentou, e eles foram para uma área de balneário ali, em Balnemouth, na Inglaterra, morar na praia, depois dos próximos de 80 anos, os dois, quer dizer, já 70 e muitos, e aí eles foram finalmente mudar. Então, mudaram. Então, vamos ver o que o biógrafo fala. Ele e Edith ainda eram pessoas muito diferentes, com interesses muito diversos. E mesmo após 50 anos de casamento, nem sempre era a companhia ideal um para o outro. Ocasionalmente, havia momentos de irritação entre eles, assim como houver ao longo de toda a vida. E aí, outro trecho, no entanto, Balnemouth compensou finalidade e tal. Edith Tolkien gostou muito da cidade, e não sem razão, pois em Balnemouth, pela primeira vez na vida, ela fez um grande número de amigos. Nunca tinha feito um grande número de amigos, em 70 anos, mais de 70 anos. E aí, outra trecho, pois o ambiente social do Miramar é muito semelhante ao que ela conhecia na casa dos Jessopols em Cheltenham, entre 1910 e 1913, ou seja, antes dela voltar com Tolkien, quando ela já tinha terminado com Tolkien, quando ela não estava com Tolkien. Classe média alta, afluente, não intelectual, que exibia uma cordialidade fácil. Então, ela estava em casa, de volta ao próprio meio, como nunca estivera em Oxford ou em qualquer outra época de sua vida de casada. Ou seja, ela só estava em casa e no seu próprio meio quando ela estava longe do Tolkien. Ela nunca estiver em Oxford ou em qualquer outra época de sua vida. Quando ela se sentiu em casa e em seu próprio meio, quando ela estava longe do Tolkien. Ele não se sentia especialmente feliz, o Tolkien. Ao contrário de Edith, não apreciava o tipo de pessoa cuja conversa é totalmente narrativa. Aqueles caras ficam só contando da sua vida, não discutem ideia, não tem conteúdo. E às vezes, se encontrar um outro homem com o hóspede era possível conversar. A sensação de aprisionamento o reduzia a uma raiva silenciosa e impotente. Então, a Edith estava toda sendo ela mesma e ele estava tendo raiva de maneira silenciosa e impotente. Mas o sacrifício tinha seu propósito. Apesar disso, o Tolkien se sacrificava por ela fazendo aquele sacrifício. Edith estava feliz. Lembrando, gente, pessoal, que ele tem quase 80 anos. Finalmente, depois da vida inteira, o Tolkien resolveu fazer um pouquinho, prestar atenção um pouquinho na Edith. Edith estava feliz. Uma felicidade mais constante do que em qualquer outro período da sua vida de casar. Ou seja, ela só foi plenamente feliz nos anos finais de casamento quando o Tolkien finalmente saiu de Oxford. Deixaram de ser a esposa tímida e segura e voltaram a ser ela mesma, associável e bem-humorada à senhorita Brett dos dias de Cheltenham. Estava de volta ao ambiente ao qual realmente pertencia. Ou seja, quando ela era ela mesma? Quando ela tinha o nome de solteiro. Quando ela era a senhorita Brett. Quando ela deixou de ser ela mesma? Quando ela casou com o Tolkien. E foram 50 anos de tormento e anulação. E ela simplesmente se tornou feliz nos três últimos anos de vida. Que foi um tormento para o Tolkien. O que quer dizer isso? Muitas questões, né? Como o documento é um monumento, isso não foi uma falha. Ou é verdade, e a imagem... E o que quer dizer quando eu digo que é verdade? Que a imagem que o Christopher e o Carpenter quiseram projetar do pai, independente se seja a verdade no sentido primário, foi uma verdade friamente pensada para mostrá-lo como um problema. Uma inadequação. E aí, quer dizer, isso pode ser uma questão de um problema de comunicação que eles talvez não entendessem o que poderia gerar. Ou foi um ornamento de dizer que aquela grande construção, né? Aquela grande construção monumental que eles estavam fazendo de um cara muito legal no trabalho, nos amigos, na família, como pai, na religião, tinha uma mancha, uma mácula, né? Ou um buraco, né? Como uma pessoa normal. Quer dizer, a imagem que eu quero passar não é uma geografia, é alguém que tinha um problema. Um problema que ele carregou a vida inteira. Um problema que ele carregou a vida inteira que foi a inadequação no casamento. Isso entra muito tipicamente na ideia do casamento de fachada, né? Você pode fazer vários desdobramentos dessas questões. Eu posso dizer alguma coisa? Não, só estou fazendo análise da biografia. Não conheço. A gente não tem carta da Edith, a gente não tem carta do que ela disse, a gente não tem nenhum monumento feito, né? para ela, por ela, ela não escreveu. Não tem como saber, né? Mas o juízo que o Carpenter faz é muito duro. É um juízo muito duro, muito severo. Com a anuência do Christopher. Então, vai saber o que o Christopher viu durante os anos de casamento, vai saber o que o Christopher presenciou, vai saber o que foi de fato. A questão é que essa fonte dessa infelicidade durante a vida de casada da Edith é uma expressão que a gente só encontra na biografia. Então, não sabemos se é uma imperfeição do monumento ou se é um ornamento. Quer dizer, realmente, eu quero expor uma contradição. Eu quero expor uma hipocrisia do meu pai. Eu quero mostrar, eu quero fazer uma denúncia. Ou pode ser apenas uma maneira de entender a época mesmo que era assim, de maneira mais simples do que problematizar o documento. Muito bem, então nós temos aí, para a gente finalizar de maneira com o Christopher de novo, um documentário que eu sugiro que vocês assistam, que é um documentário que foi feito no centenário do nascimento do Tolkien, em 1992, tem disponível na internet, vocês podem conseguir por aí, ele na verdade é feito em videocassete, e ele fala da questão da finalização do Silmarillion, falando um pouco da relação com o Guilherme na aula de ontem, falando da dificuldade que foi para o Tolkien terminar o Silmarillion, e eu tentei, essa é uma transcrição que eu fiz, pode ter algum erro, enfim, mas é uma transcrição que eu fiz da fala do Christopher, o Christopher fala isso aí, e eu quero chamar a atenção, que ele fala que uma das dificuldades dele terminar o Silmarillion foi que o Christopher falando, é muito bonitinho o Christopher falando, vale a pena vocês assistirem o documentário para vê-lo, foi que o Tolkien não conseguiu resolver os problemas metafísicos, o pessoal do grupo de pesquisa diz que na verdade é o meu cartão de visita, falar essa palavra, mas é porque eu não sou de letras, então eu preciso ter algum tipo de critério de relevância no grupo, então eu uso essas palavras. A questão é que o Christopher admite que o Tolkien não conseguiu resolver todos os problemas metafísicos do Silmarillion, porque ele tinha que fazer reconstruções, começar de volta quando ele entendia um problema, ele tinha que começar do zero, todo aquele texto e começar a desenvolver todo um processo, porque ele não era um filósofo, ele não era um teólogo, ele era um literato com essa formação católica que tinha essa base filosófica e teológica muito forte, então ele demorava, não era um cara profissional nisso, e sinceramente ele não queria fazer teoria, ele não queria fazer um diálogo de Platão, tem o mito e depois a explicação do mito e os desdobramentos do mito, ele poderia fazer isso sem dúvida, tem alguns diálogos que são assim, mas ele tinha que fazer isso de maneira bonita, de maneira bela, quer dizer, ele era um escritor, tinha a ver com a estrutura da linguagem e tal, então ele não conseguiu terminar, o Christopher fala too large, too large task, too tired, quer dizer, ele estava muito cansado, ele não tinha mais como fazer toda essa costura, e foi um elemento fundamental, então eu acho que o Christopher, fazendo uma inferência puramente pessoal, quer dizer, uma opinião, não tem nenhum embasamento, mas probante, só por uma impressão, eu acho que o Christopher, ele de fato quis fazer uma edição do Cimarillion que reproduzisse esses elementos metafísicos e toda a discussão da criação do mundo e da questão da vida eterna e da questão da intervenção dos deuses e dos elementos presentes da construção técnica dos artefatos, ele quis fazer um elemento redondo das eras do mundo porque eu acho que era isso que ele imaginava que o Tolkien gostaria, e aí ele percebeu depois que não era uma tarefa fácil, por isso que o Tolkien não tinha feito, e aí fez o Contos Inacabados depois do History of Middle-Earth. Mas é isso, eu encerro aqui com uma repercussão, uma repercussão de Los Angeles Times em agosto de 77, no lançamento da biografia. Eu acho que o Christopher e o Carpenter foram bem sucedidos quando eles fizeram o monumento deles. Eu acho que a repercussão, o que hoje para nós é muito claro, então aquele cara meio religioso, meio católico, que faz uma coisa esquisita e tal, que era um linguista e que também eu acho que ele conseguiu exprimir com esse conjunto de monumentos, a biografia e as cartas, ele conseguiu exprimir sim uma determinada imagem, um vestidinho interessante para o Tolkien, compilando todas essas contradições e problemas relacionados ao pai dele, essa imagem do pai que dá o tom da minha alma. É isso, pessoal. Parabéns! Muito bom, como sempre, Diego, e aliás, foi bom assim porque foi diferente das aulas que todas maravilhosas que eu já assisti com você, então foi bem legal ver esse outro lado, né, Diego? Mais historiador, talvez, mais investigativo. Eu queria só fazer um arremate assim, de todo o curso para a gente abrir, mas eu vou desligar, eu vou desligar a gravação, meu Deus do céu! Desculpa, não, deixa eu terminar bonita, então eu vou desligar a outra gravação. Beijos e até mais. Então tá bom.